Vou parar, vou parar aqui. Não, mas é uma boa. Devemos olhar para a câmera. Pois, não é? Eu sou do pouquinho ainda. Por exemplo, se quisermos... Estava com visão, tem uma... Pois, mesmo quando estamos a falar para a câmera, a tendência é olhar para o visor LCD e não para a lente. Só fica com o olhar desviado. Tira-se o seu contacto. Portanto, deste turno, olhar para a lente. Quando estamos a falar de frente, é olhar para a lente. Então, vamos lá.